E a gente tá aqui do lado de fora do estúdio, porque você sabe, você aí do Namir e eu aqui no programa da comunidade, a gente faz o agora pra você e por você. O agora é a voz da comunidade e por causa disso hoje a gente resolveu e submergir na comunidade. A gente tá mergulhando hoje na comunidade e óbvio que a gente tinha que escolher a feira do mutirão e passar por pessoas especiais como, por exemplo, o seu Edna Mar, que tá aqui. Tudo bom, seu Edna Mar? Já tá aqui há mais ou menos uns 15 anos aí, seu Edna Mar? 11, 15 anos, né? E tem também a dona Amélia. Olha a dona Amélia aqui, tudo bem com a senhora? Tá aqui há quase 30, 25 anos, né? Criou três filhos depois que o marido desempregou, trabalhando aqui na feira. Depois eu volto aqui pra conversar com a senhora. A feira do mutirão existe desde 1994. São 25 anos de história, 25 anos de pessoas que criaram os filhos e que hoje os filhos também são feirantes. E o programa da comunidade hoje tá especial, cheio de comunidade pra você que tá aí do outro lado, participando junto com você. Hoje tem Segredo do Cofre, hoje tem ingressos do Gustavo Lima, hoje também tem a goma regional da dona Wanda. Tudo bom, dona Wanda? Dona Wanda tá ali, ó, guardando a goma regional dela, porque ela vende goma regional aqui na banca. E a dona Wanda é uma das que criou também três filhos com dinheiro aqui da feira, né, dona Wanda? Sim. Dona Wanda é paraense, viu, Ivone? Dona Wanda é do Pará. E a dona Wanda criou três filhos com dinheiro aqui do mutirão, da feira do mutirão. E olha, tem dois filhos dela que são feirantes também. Deixa eu tomar meu cafezinho? O meu cafezinho hoje vem lá do Cabral. Cabral, vou já ir contigo que esse café tá especial, viu? O Cabral é feirante também. Ele é o dono ali da feira do Edson. E ele vai ter que me dizer por que que a feira é... por que que o nome da feira, do lanche é Edson, se o nome dele é Cabral. Não sei, tá. Calma, pessoal. Larry está hoje na cinegrafia. Tudo bem, Larry? Dá um oi pra mim. Nosso querido Ronaldo tá aqui também. E olha, hoje tem Segredo do Cofre. Cem reais com oferecimento da Madame Itadá. E você que tá aí em todo lugar, você que tá em todo lugar, vem pra cá, porque o programa hoje tá sendo transmitido aqui da feira do mutirão. Eu já tô esperando você de todos os bairros da cidade de Acente. O programa da comunidade é feito especialmente pra você que é da comunidade. Então você que tá aí do outro lado, não se esqueça de correr pra cá, porque além do Segredo do Cofre, vou voltar pra lá pro Segredo do Cofre. Vem comigo aqui, Larry. Vem comigo aqui. Além daqui, olha, do nosso Cofre por valor de cem reais, a gente também tem os kits da importadora Três Elefantes. Cadê os ingressos, gente? Olha os ingressos do Gustavo Lima, gente. O que é isso? Tudo isso pra você? Eu já fiquei sabendo, eu já fiquei sabendo que tem alguém que tá aí no estúdio aí comentando, já nas nossas redes sociais, que quer comemorar o aniversário de casamento lá no Gustavo Lima. Tá aqui os ingressos. Pra participar, tem que vir pra cá. Você que tá aqui pelas bandas da Feira do Mutirão, você que tá aqui pelas bandas da Cidade Nova, do Amazoninha do Mente, corre pra cá, porque hoje eu vou ficar aqui até 12h45, até o fim do programa da comunidade, com você na comunidade. Não tem esse negócio de estúdio hoje não. Hoje eu tô aqui, na comunidade, junto com você. Então, corre pra cá, porque a gente tem ingressos do Gustavo Lima, 100 reais de segredo do cofre, kits da importadora 3 Elefante, e tem também o café do Cabral. Ah, tem a Edsabon Natural, são três vouchers, viu? Cadê o Cabral? Cabral, meu café tá esfriando aqui, Cabral. Cadê o seu Cabral? É o senhor que é o seu Cabral? Não. Não? Mas serve. Mas serve? Como é seu nome? Edson. Ah, ele é o lanche do Edson. Tá aqui o Edson, ó. Foi daqui que pegaram o meu café? Gostou esse café, hein? Tá gostou esse café, hein? Marcia Lasmá, do programa agora? Agora o senhor tá ao vivo. Tá ao vivo. É, não olha, não mostra não. Não mostra não que ele tá... A produção! Ei, produção! Ei, produção, sintoniza aqui o seu Edson, por favor. Vamos aqui no Peixe. Vamos aqui no Peixe. Sintoniza. Vem aqui, vem aqui comigo. Olha, a gente tá com a colaboração da 27ª Cicô. Obrigada, 27ª Cicô. Quanto é que tá o Peixe? Vamos botar 15 por 10. 15 por 10? Mas esse Peixe tem amor? Com certeza. Que Peixe é esse? Já daqui. Eu já sabia, eu tô perguntando só pra saber se ele sabe. Entendeu? Porque a gente tá falando aqui com 25 anos de feira. São 25 anos vendendo Peixe? Isso. Como é que são esses 25 anos aí? Todo dia, que horas o senhor chega aqui? 6 horas, 6 e meia. 6 horas, 6 e meia da manhã? Isso. E o senhor tica mesmo sem olhar pro peixe, né? Não vai nem uma falange não? Não. Na beira do dedo? Nunca foi? Não, não existe isso não. O senhor nunca cortou a beira do seu dedo criticando um peixe desse não? Não, até agora não. Eu não vou nem experimentar porque eu tenho certeza que vai ser a primeira vez que vai ter uma falange cortada aqui nessa banca. Quantos filhos o senhor criou trabalhando aqui? 16. 16 filhos? Pera aí, gente. O senhor tem 16 filhos. Em quanto? Ah, que o senhor tem conhecimento. Beleza. Pode ser que tenha mais algum perdido por aí, é isso? Gente do céu. Não certeza. Algum trabalho aqui? Só dois. Só dois? Tá ótimo. Tem dois filhos trabalhando aqui. Como é o nome deles? Madssonayana. Madssonayana. Qual é a banca deles? Tá onde? Tá lá na frente ou tá aqui dentro? Não, tá aqui dentro. Cadê a banca deles? Eles trabalham comigo aqui e aqui dentro. Eles ficam revezando. Isso. E quem é essa moça que tá filmando ali? É minha mulher. Ah! Eu tô comendo de dois meses. Mas eu tô comendo de dois meses. Não, pera aí. Pera lá. Segura aqui o meu café do seu Edson. Não. Ele disse pra mim que ele tem 16 filhos. Aí essa aqui é a esposa agora. Como é o nome da esposa? Maria. Não, a Maria, a senhora tem quantos filhos com ele? São um casal. Ah, só tem dois, né? A senhora não é a mãe dos 16 filhos dele? Não, eu sou. Ok, tá ótimo. Ele vai criar uma. A minha. Ah, uma? Então nós temos três filhos. Três filhos, uma ou uma filha. É sua filha, mas é criada por ele. Tá na contagem dos 16. Olha só que homem. Tá vendo? Quando a gente pergunta quantos filhos eu tenho, gente, e esse cabelo? Não. Vire de lado. Olhe pra lá. Isso é o charme. Me explique, o que é esse cabelo? Isso é o charme das meninas. Mas dona, venha cá comigo. Não, venha cá comigo. Não me deixe no vazio. Venha cá. Isso é o charme das meninas ou das meninas, o senhor? Era, das meninas. Era, das meninas. A senhora sabe ticar um peixe também? Sei. Se ele se envolver com alguma menina, vai ticar a costa. Ela tem que aprender. Eu aprendi? Ah, ela vai ter que aprender? Ela vai aprender nada. Ninguém vai ensinar nada pra mais ninguém, não. Só a senhora mesmo, pelo amor de Deus. Agora me diga, é essa característica de ser o mesmo cabelo lourinho assim, o outro moreninho? Como é isso? É o destino, né? É o destino. Eles são match. Sabe o que é match? É uma gêmea. Obrigada, viu? Daqui a pouco eu volto aqui que eu vou levar o peixinho desse peixe. A gente faz o que? Frita esse peixe, é? Tem que molhar na farinha de rosca? Isso, pra fritar ele. Pessoal, tu tá vendo aqui? O Larry tá rindo. O Larry tá rindo de mim, porque eu acabei de dizer, tem que molhar na farinha de rosca pra poder fritar o zero aqui, não tem? Olha aí, tá vendo? Sabe quem também tá na feira hoje? Patrícia de Paula na Bola do Produtor, Tarcísio Lime está também lá no mercado. No mercado tá onde? O Tarcísio tá lá no mercado, né? No mercadão, tá lá no mercado. A Patrícia de Paula tá na Bola do Produtor, porque hoje o programa da comunidade tá todo nas feiras. E o Tarcísio Lime tá na Manaus Moderna, oita bagaceira. E vai ser assim, você que tá do outro lado, mais uma vez eu te faço um convite. Corre pra cá, pra feira do mutirão, porque aqui na feira do mutirão vai ter segredo do copo, vai ter ingresso. Vai ter em Português da Três Elefantes, vai ter Ed Sabor Natural e vai ter todo mundo da comunidade. Porque o programa hoje é da comunidade pra comunidade. Patrícia de Paula, me conta como é que tá aí a Bola do Produtor. Ei, Márcia, que um cheiro incrível dessas frutas, dessas verduras. Agora eu quero saber, Márcia, se tem você descasca mais rápido que ela que esse Tucumã. Porque tem aquela historinha lá no estúdio, né? Que você é toda craque lá, descascando lá o Tucumã. Mas deixa eu sentar aqui pra conversar, pra saber dessa história. Coitada, ela fala assim, eu fico com vergonha, não fica não. Como é teu nome? Marília. Marília. Há quanto tempo você tá aqui na feira? 11 anos. 11 anos? Então daqui você tira todo o sustento pra sua família? Tô. Como é que é pra você ser uma feirante e trabalhar com esse tipo de produto, que é uma paixão aqui do Amazonês? É, tem dias até que a gente sente falta, né, de descascar. Já tá tão acostumada que tem dias que se sente falta de descascar. Eu, pelo menos, sou assim. Agora dá uma olhada assim, quanto é que é o quilo aí do Tucumã? Tá 60 reais. Então, olha só, aqui você pode comprar o quilo, mas pode ser a partir de 100 gramas também, né? Não é isso? Então, olha só, se você chegar aqui na feira, aqui na bola do Produtor, que fica na Zona Leste, bem pertinho do T4, deixa eu avisar até pra vocês aqui que essa feira foi criada em 1996. E tem muita história aqui pra contar. Muitas pessoas que vivem aqui como ela, né, do que vende, do que é vendido aqui na feira para alimentar a sua família, uma renda a mais, às vezes pra ajudar o esposo, a esposa. Aqui tem história pra todo lado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ei, fofinha, vem cá, vem cá comigo. Porque é você mesmo. Vem cá, menina. Qual é teu nome? Maria Isabela. Maria Isabela, vem cá. Maria Isabela, vai me levar bem aqui. Aqui, olha, a Maria vai me levar aqui pro local onde tem uma sopa, né, Maria? É, é. Cadê a sopa? Cadê a sopa? Poxa, vai vir aqui. Corre, Alessio. Deixa eu correr aqui. Ei, massa. E todo mundo que tá assistindo, tem uma sopa aqui nessa feira que é top das galáxias, minha amiga. Deixa eu vir aqui, olha só. Ó, esse programa, programa ao vivo hoje ou agora, fazendo uma grande festa das ruas da cidade, as feiras da cidade, toda feira aí tem um participante aqui do programa e estamos muito felizes em poder mostrar essa coisa assim mais próxima aí, né, da população, aqui do telespectador. Isso, eu tô rodando aqui. Bom, Maria, cadê essa sopa, menina? Deixa eu mostrar essa sopa aqui. Agora, claro que o programa não só nas feiras não, também está também nas casas, sem, daqui a pouco o Emerson também vai falar de uma casa. Aqui, aqui. Menino, fizeram uma propaganda dessa tua sopa que já, já eu quero falar contigo. Deixa eu chamar o Emerson aqui rapidinho. Depois que o Emerson entrar, eu retorno pra falar dessa sopa aqui da feira. Olá, gente, tudo bem? Pois é, hoje tem um quadro na minha casa, agora especial, Patrícia e a Márcia também que está na feira do Multirão. Bom, estou aqui, de volta. Deixa eu mostrar essa sopa. Menino, essa tua sopa, ela estava tomando ali na frente, eu fiz, mana, me mostra onde está vendendo essa sopa, porque eu fiquei com água na boca. É essa aqui, ó. Como é seu nome? Ronaldo. Ronaldo? Isso. Ronaldo, há quanto tempo você vende sopa aqui na feira? Três anos, já. Três anos. E essa sopa aqui é de onde você tira a renda pra ajudar na sua casa? Sim. O que você acha do seu trabalho aqui na feira? É bastante lucrativo, né? Pra mim, minha carga horária é bem pouca, mas pra mim está dando. Deixa eu mostrar aqui, quando é que sai o copinho da sopa? Quanto é que é? Como é que é o copinho de sopa? Quanto é que é o copinho de sopa? Menino, a gente vai tirar logo aqui, porque eu não vou pegar fiado, né, Márcia? Já pensou? Daqui a pouco vão falar mal de menina, dizendo assim, olha, a Patrícia pegou a sopa lá e nem pagou. Eu vou pagar aqui a sopa e depois eu volto pra pegar, porque eu tô com água na boca, minha amiga vendeu essa sua sopa. Guarda a minha, hein? Pelo amor de Deus, você não vai vender essa sopa, não. Agora, deixa eu falar o seguinte, deixa eu mostrar mais uma imagem aqui dessa feira da Bola do Produtor, que tem aqui, como eu falei, o T4, que faz uma ligação entre zona leste e zona norte da cidade, são mais de 80 boxes que existem aqui nessa feira e você vai ver muito mais. É o programa da comunidade hoje também, numa parte nas casas da cidade e outra parte fora das casas da cidade, porque nós estamos aqui muito felizes pra que você possa ver um programa ao vivo, bem pertinho de você. Márcia, com você, querida. A gente tá aqui na Avenida Altaz Mirim, olha a movimentação, olha a movimentação, olha só a movimentação, segura esse rapaz aqui pra mim, que eu quero falar com ele, segura esse rapaz, que eu quero falar com ele. Sabe quem que a gente também encontra aqui? Segura aí, sabe quem que a gente encontra aqui? A Yara, Yara, esse é meu, é Yara? A Yara vem de marmita há quase tempo já aqui, Yara? Dois vezes vem em marmita aqui na feira. Essa marmita aqui é de quê? É de carne guisada. Carne guisada? Qual é o telefone pra comprar a marmita contigo, Yara? 994-08-24-11. É refeição de leite. 994-08-24-11. 08-24-11. Nós somos fãs. Eu e minha mãe. É mesmo, meu amor? Como é o nome da sua mãe? É e leite. E leite? E leite? Já ganhei a refeição da Yara aqui, viu? E olha, obrigada, Yara. Sabe quem tem aqui também? Olha aqui o nosso churrasquinho. Olha o churrasquinho aqui. Onde é que tá o churrasquinho? 5 reais e 5 reais completo. 5 reais o completo tem o quê? Tem baião de dois, macarrão, tarinha, tarota, etc. Tudo completo? Tudo completo. Olha, daqui a pouquinho vai ter segredo do cofre. Eu vou chamar rapidinho, minuto, oferta com o Emerson Santos. Daqui a pouco eu volto com o nosso cofre aqui, ó. Tá ligado em mim. Chá comigo! Isso mesmo, eu estou diretamente da ultra popular drogaria mais barata do Brasil, senhoras e senhores. E olha, hoje é especial, sexta-feira, sextou. E eu estou aqui pra te falar de ofertas e promoções, pra você não perder a oportunidade de comprar medicamentos e também comprar remédios. Aquele que você precisa, você encontra em um só lugar. Tem ultra popular esta loja que nós estamos aqui na Torquato. Bom dia, gente. Realmente, Torquato, Tapajós, aqui onde nós estamos. Djalma Batista, nossa loja, 24 horas. Fuxico, lá no coração da Zona Leste. E na principal do Monona, Francisco de Queiroz. São quatro lojas. Lembrando que a Djalma é 24 horas, viu? Que maravilha, né? Conforto, segurança. Sim, conforto, segurança, preço baixo, melhores atendimentos, melhores farmacêuticos. Tudo que uma drogaria pode ter pra você. De melhor, a ultra popular tem, além de ser a mais barata do Brasil. Agora, vamos de oferta, gente? Vamos de oferta, senhoras e senhores. No ar, rasga preço. Ei, Mucilão, ó. Muita gente adulta gosta disso aqui. O pessoal compra aqui. Opa, o mingauzinho. Mas adulto gosta e come. Viu isso aqui? Nem, às vezes nem faz o mingau, come puro, ó. De R$ 6,99, R$ 4,99, gente. Mucilão, vamos rasgar? Rasga o preço. E tem muito mais pra você. Esse é teu, Gerilon. Olha aí, Gerilon, pra você aí da fadiga, né? Física e mental. Cansaço físico e mental. Não deixe de aproveitar, porque tá na super oferta e promoção. De R$ 59,90 por R$ 29,99. Bora, Bruno! Compra de caixa. Porque tem um detalhe também, né? Não tem limite de compra. Ó, não tem limite de compra. Você compra o quanto quiser, a quantidade quiser, porque aqui é assim. Não importa se você vai revender ou se você vai consumir. O que a gente quer é que você compre e aproveite o melhor preço da farmácia mais barata. E mais? Ei, Monange, Monange Aerosol. Várias fragrâncias, não importa a quantidade que você vai levar. R$ 7,99. Não botamos... Por até R$ 10,00. R$ 10,00. R$ 7,99, Monange. E tem muito mais pra você. Ei, essa aqui, quem tava esperando chegar, já chegou. Nistatina mais óxido de zinco, gente. R$ 9,99. R$ 16,99 por R$ 9,99. Tem gente vendendo isso aqui, esse valor, dizendo que é oferta. Gente, não é. O nosso é oferta. R$ 9,99. Vem comprar, vem conferir. Paracetamol em comprimido aí, ó. Dor, febre, dor de cabeça, mal-estar. De R$ 16,64 aqui, ó. R$ 16,64. R$ 4,99. De R$ 750 miligramas, tá? Com 20 comprimidos. Gente, é o melhor preço da farmácia mais barata do Brasil. Dermocosmético, antibiótico, medicamento controlado. Quatro lojas imanosas. E pra finalizar, vem conferir aqui as ofertas, as promoções da casa no valor de R$ 300 mil. E 20 carros na compra em perfumaria. Vem comprar com a gente. Vem conferir. Compre, compre. Ultrapopular, a farmácia mais barata do Brasil. E prepare o seu coração que está chegando aí. Ultrapopular Black Friday. Isso mesmo. Não perca a oportunidade. É sexta-feira sextou com muitas ofertas e promoções pra você. Da drogaria mais barata do Brasil. Ultrapopular. É contigo, Márcia. Olá, você que está aí do outro lado acompanhando mais aqui o nosso programa da Comunidade. A gente acabou de ver o Emerson Santos entrando com o Minuto Oferta. O Alexandre está aqui ajudando a gente a fazer o programa hoje. Vamos lá fazer o Segredo do Cofre. Atenção você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Fica ligado com a gente porque a gente tem aqui um cofre hoje. E olha, cadê a combinação? Qual é a senha? Qual é a dica da combinação do cofre? A dica da combinação do cofre, Fábia? E papá quatro, não se repete? E a gente tem cem reais pra você que está aí do outro lado. Lembrando você que está aí do outro lado que a gente ainda tem hoje três kits da informadora 3 Elefantes. Dois kits da informadora 3 Elefantes. E tem ainda três vouchers da Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. A gente está aqui no meio da feira do mutirão. Essa feira que existe há 25 anos. E olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Uma das grandes dificuldades aqui da feira do mutirão é a ponte. Que nunca mais foi corrigida, nunca mais foi arrumada. Então hoje você que tem do outro lado, vem pra cá que a gente vai fazer o Segredo do Cofre. Quero uma pessoa pra fazer o Segredo do Cofre. Vem cá comigo. Como é seu nome? Gomes. Robson, Robson. Nós temos o Segredo do Cofre valendo cem reais. Me diz aí quatro números. Os números não se repetem. É número pá, número ímpar. Número pá, número ímpar. Diz aí pra mim. Diz quatro números. Um, três, um, três, cinco, sete. Será que o Robson acertou? Não acertou. Não acertou. Vem cá. São quatro números. Os números não se repetem. São cem reais. Digita pra mim quatro números. Cem. Não, os números não se repetem, tá? Digita pra mim. Quatro números. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Coelho do Moçadão, veja. Não acertou. Vem cá. Como é teu nome? Aline. Aline, tu fala de onde, Aline? Qual é o teu bairro? Cidade de Deus. Tu mora em Cidade de Deus? Eu tô aparecendo, tá aparecendo que eu tô no programa, no vivo, né? Aline, digita pra mim quatro números. Vai. 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 Não acertou. Não acertou. Vamos lá, gente. Espera aí. Olha, você que tem do outro lado, não se esqueça, gente. Aqui é tumulto, viu, minha gente? Passa aí. Espera aí, gente. Vem mais pra cá um pouquinho. Vem mais pra cá um pouquinho. Olha, eu vou me organizar aqui. Enquanto eu me organizo aqui, você que tem do outro lado vai ficar ligando pra uma dica. Fica ligado na minha dica que eu deixei gravada pra você aí no estúdio. Vai lá. Vamos lá que a conversa é comigo. Você conhece a Casa Inova Home Center? Não? Então vamos conhecer. Acompanha aí. Na Casa Inova você encontra muito mais para inovar a sua casa e facilitar a sua vida. Tintas e luminárias para deixar a sua casa linda e aconchegante. Ferramentas domésticas e profissionais e variedades para embelezar o seu jardim. Utilidades para inovar a sua casa deixando ainda mais completa. Casa Inova Home Center. A sua casa mais feliz. A Casa Inova tem um mix incrível com ofertas imperdíveis. Que tal pintar a casa, o escritório, a chácara nesse fim de ano? A Casa Inova vai dar pra você, vai dar aquela força pra você poder mudar a cor e entrar naquele clima de casa nova nesse fim de ano. Inquine cores, dois em um, acrílico, fosco, base, latão de 16 litros, indicada para ambiente interno e externo. E olha, você vai adorar esse preço. R$140,00 à vista ou em três vezes de R$46,67 no cartão. Quer mais ofertas? Tem mais oferta aqui. Tinta e quine, pintalar vinil acrílica, 15 litros. É indicada para ambientes internos. O preço é um mimo. Uma gracinha. R$79,90 ou duas vezes de R$39,95. Eu falei. A Casa Inova vai ajudar você a pintar tudo nesse fim de ano. Aproveita. E tem mais. Anota aí mais essa oferta maravilhosa. É pra levar a diversão pra sua casa, hein? E se refrescar naqueles dias quentes. Piscina infantil estruturada. O preço é proporcional ao tamanho. Mil litros. Somente R$169,00 à vista. Ou três vezes de R$56,33. Dois mil litros. Somente R$369,00 à vista. Ou cinco vezes de R$73,80. Três mil litros. R$499,00 à vista. Ou seis vezes de R$83,16. Que tal inovar com essas belíssimas cadeiras? Olha elas aqui. Belíssimas cadeiras da Paramount. Sua casa vai ficar chique com essas cadeiras. Tem nas cores. Branca, preta, turquesa. Cores vermelha, amarela, creme e bege. E ajuda até na decoração. É demais. E o preço, atenção para tudo, é sensacional. R$99,00 à vista. Ou duas vezes de R$49,50 no cartão. Comprar na Casinova é o máximo, não é não? Guarde esse nome. Casinova Home Center. A loja que tem um mix surpreendente para construção, reforma, jardim, decoração, utilidades domésticas. E sempre com promoções incríveis. Vem conferir. Com certeza você vai gostar. Agora, anota aí o WhatsApp, hein? 984-34-70-51. A gente está aqui na beira do mutirão e tem gente tentando acertar a senha do copo ainda. Calma que eu vou dar essa chance para vocês, mas olha só. Vocês já viram a Patrícia de Paula na bola do produtor. E agora o Emerson Santos está onde? Claro que ele tinha que estar também aqui pelo mutirão. Ele está aqui em um dos nossos bairros aqui na beira do mutirão, no Na Minha Casa Agora. Emerson, que veio comigo no carro, faz aquela festa aí no Na Minha Casa Agora, Emerson. Vai! Nino Mendes 1, o famoso, oi, bairro do mutirão. Isso mesmo. E hoje tem, é claro, o quadro Na Minha Casa Agora. Daqui a pouquinho eu vou entrar em uma dessas casas aqui, entregando os prêmios, é claro, do Tupi Supermercados. Agradecer a tua companhia, a tua audiência, é por isso que o programa da comunidade faz isso mesmo. Vem para a comunidade ao vivo, mostrando as dificuldades, os problemas da comunidade e também entregando muitos prêmios. E olha, daqui a pouquinho, viu? Prepara aí. Eu estou sentindo o cheiro de arroz meio queimado, alguém está queimando o arroz. É a senhora que está queimando arroz, né? Como é que é? É a senhora? Vou comer arroz queimado? Olha aí, ó. É isso mesmo. Daqui a pouquinho, ao vivo aqui do mutirão da Rua 83, tem o quadro Na Minha Casa Agora. E diretamente da feira do produtor, ela, Patrícia de Paula, é contigo. E aí, meu querido Emerson? Agora estamos aqui fora da feira, aqui na Avenida Camapuã. Gente, olha só esse trânsito, olha o movimento aqui nessa feira. E aqui pertinho, né? Tem o T4, né? Que liga aí as uma leste, as uma norte da cidade. É um movimento intenso. Eu estou aqui, aqui no peixe. Ai, gente, quer dar água na boca. Esse peixe aqui é o cisne, que é o responsável, né? E o cisne está mostrando aqui que tem que ficar hidratando o peixe, porque ele não está tratado, está aqui no sol, né, cisne? É mais ou menos assim. Cisne, ei, ei, amigo, vem, isso eu aprendi, tá, Cisne? Olha, aprende aí, gente. Eu aprendi aqui agora. Pega a aguinha assim, aí tem que salpicar aqui, né? Como eu estou com o microfone na mão, pera aí, tá, cisne? Tá bom, cisne, é assim? Pronto, posso chagar ali também? Eita, tambaqui gostoso, rapaz. Tô dizendo, é bom mesmo. Vem cá, cisne, fala aqui comigo. Você que é dona aqui das bancas, há quanto tempo você trabalha se vendendo o peixe? Cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. E é uma coisa que você gosta muito? Graças a Deus. É. Graças a Deus. Agora me diz uma coisa. Como é que eu e todo consumidor que chegar aqui na tua banca, ou chegar em qualquer local aqui da feira, pode saber se o peixe tá bom mesmo, do Rivera? Como é que eu posso saber isso? Pelo olho dele. Pelo olho do peixe. Pelo olho do peixe. Pelo olho do peixe tratado. Tambaqui é tratado na hora. Pago cozido, pra frito, assado, na hora. Então é pelo olho que eu sei que o peixe tá top das galatas. Tá aqui o tratador. Rapaz, deixa eu ver aqui esse cara tratando aqui esse peixe. Rapaz, aí é muito profissional. Mostra aí, meu amigo. Só faz uma... Dá uma corte, só pra eu pegar uma imagem sua aí. Cortando aí, rapaz. Cortando esse peixe pra mostrar. Olha só, aqui são os trabalhadores, aqui na feira. Dentro da feira, fora. Da feira aqui da bola do produtor. E aqui, meu amigo, é uma agilidade. Deixa eu ver como... Eita, olha só. Aí é que já vão se preparar pra tirar essa pele do peixe. Isso aí é porque vai ser feita a caldeirada, hein, Márcia? Que é caldeirada das boas. Obrigada aí, gente. Bom trabalho aí. Boas vendas pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, olha. Aqui tem drogarias, tem vários comércios ao redor aqui da feira. Ou seja, quem mora aqui, quem mora por aqui, gente, nem sai desse lugar. Porque aqui tem tudo, Márcia. Então, já sabem, pra você que tá assistindo o programa, o programa agora é só pra passar aqui na feira e falar com a gente ao vivo. Deixa eu chamar aí o meu amigo Anderson. Com o Minuto Aperta. É contigo, querido. É comigo. Eu estou diretamente da Tropical Multiloja, aqui no centro de Manaus, em frente à Praça Temreiro Aranha, porque Natal chegou, tá chegando e você precisa deixar sua casa muito mais bonita. É claro, muitas cores, muitas novidades você vai encontrar aqui. Agora, olha só, gente, essa variedade em bonecos com a função musical. E o Felipe é o homem que mais entende de Tropical Multiloja. Tudo bom, Felipe? Tudo. E aí com vocês? Tá ótimo, tá ótimo. Agora é o seguinte, você que pensa em ter aquele boneco musical, aqui nós temos também, não é isso? Sim, a gente tá com uma variedade grande esse ano com bonecos com função e bonecos sem função, né? A gente trouxe aqui pra vocês um modelinho. Olha só, Léo, e mostra aqui pros nossos telespectadores esse modelo aqui. Olha só, olha só aquele... O Noel com microfone. Olha aí, ó. Olha que bacana! Isso mesmo! E também nós temos o que dá corda também, não é isso? É, aquele que você vai dar corda, que toca aquela musiquinha de caixinha, a gente também tem aqui, ó. Mostra aqui pro nosso telespectador. Você que tá preparando a sua casa, comprando as utilidades, os empeitos de Natal, você sabe que aqui você encontra. Além, é claro, de tocar musiquinha, olha aí, ó. Dá, mexe a cabeça, né? Mexe a cabeça ainda. É isso aí! Novidades, lançamentos, você encontra, sabe onde? Na Tropical Multiloja. Eu estou aqui na Praça Terreiro Aranha, em frente à Praça Terreiro Aranha, nessa loja que amanhã funciona. E o horário de funcionamento, hoje, amanhã e domingo. Bom, a gente tá funcionando no horário da semana de 8h30 até as 5h30. A loja da Saldanha de 8h30 até as 18h, né? A loja do Via Norte de 10h às 10h. É, nos domingos e nos feriados, a gente vai, a gente faz um horário especial também. Nos feriados, a partir de 9h, a gente funciona. É, aí isso vai até o último cliente. E nos domingos, a partir de 9h até as 13h, a loja do centro, que é a Saldanha Marinha e a Terreiro Aranha. E do Via Norte, a partir de 14h até 9h da noite. Pronto, agora você diz assim, ah, eu não tenho muito dinheiro pra fazer uma árvore de Natal, deixar... Olha, gente, nós temos árvore de Natal aqui com um preço inacreditável. Pequeno, é claro, de mesa, né? 5,90. Isso mesmo, essas aqui, ó, custam 5,90. Dá pra você comprar sim. Nada de desculpas aí, falando que não tem dinheiro, que não dá pra comprar uma árvore de Natal. Tem esses modelos de 5,90 e também de 29. Olha aí, as de 29,90. É claro, pra você não perder a oportunidade de comprar. E é claro, tem esses modelos de árvore de Natal aqui. Um modelo mais lindo do que o outro. Montamos a árvore pra você. Aí você olhou pra árvore e disse assim, me apaixonei, eu quero levar, quero comprar. Compra também, na hora. Compra na hora, a gente faz entrega também em casa. Olha só que bacana! Tudo isso é Tropical Multiloja! Daqui a pouco eu volto com muito mais ofertas e promoções pra você. O Natal está chegando e você precisa comprar e economizar. Volto contigo, Márcia! São 100 reais que você quer. Quem quer ganhar 100 reais? Ei, peraí, quem quer ganhar 100 reais? Vamos embora pro segredo do cofre. É o número PAIPA, PAIPA. Digita aqui quatro números. Pera ali. Mostra ali, calma. PAIPA, 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 PAIPA. Pode me pegar? Número dois? Não sei. Calma. Vai, PA. Isso. Outro número, mais um número. Aperta a estrelinha. Aqui? É essa. A casa agora é comigo! Isso mesmo, eu estou aqui na rua 83, aqui no mutirão. Mutirão, senhoras e senhores, eu estou bem acomodado porque eu estou assistindo o programa da comunidade ali, naquela tela ali, ó. Está pensando o quê? Qual o seu nome? Ada Milson. Hã? Ada Milson. Ada Milson. Mostra, 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 mostra a TV, Carlinhos. E qual o seu nome? Francisca. Dona Francisca. A senhora mora há quanto tempo aqui no mutirão? Desde o começo do mutirão. Desde o começo quanto tempo faz isso? Trinta anos eu acho que está já, que é um mutirão. A senhora, a senhora era casa de madeira, não é isso? Era casa de madeira, agora foi, nós com sacrifício nós fizemos essa de Ovenari. É, né? Ah, que bacana, gosta da TV em Tempo, da nova TV em Tempo, da programação também. Gorda, Márcia? Gosto. Gorda, Márcia, né? Eu queria ver ela pessoalmente. Pois é, vamos marcar um dia para trazer a Márcia aqui na sua casa, ela está aqui na feira, viu? Ao vivo, estamos ao vivo, é por isso que o programa da comunidade é isso, o programa agora é isso, trazendo as informações, as notícias e também tudo que a comunidade precisa ao vivo, viu? Tá bom. Tá bom, né? Tá. Olha o ventilador, mostra o ventilador. Ê, que maravilha. Senhoras e senhores, é o seguinte, o quadro na minha casa agora, família, vem comigo, vamos, vamos, vamos entrar. A Detran, tem cachorro aqui não, né? Tem não. Tem não, né? Olha, a partir de hoje, o nosso diretor Ivan, é uma nova brincadeira do Na Minha Casa agora, viu família? É uma nova brincadeira. Eu já sei o que que tem aqui nesse envelope aqui e eu vou perguntar, tá aqui o curumim aqui, qual é o teu nome? Haroldo. Haroldo. Ele vai atrás, viu? Valendo, é claro, um rancho do Tupi Supermercados, viu? É, tá? Tá bom? Não esqueçam, viu? E daqui a pouco eu vou te falar de ofertas e promoções do Tupi Supermercados pra você não perder a oportunidade de comprar, de economizar na entrada do Fuxico Black Friday. É o verdadeiro Black Friday. Isso, meu, na segunda entrada a gente fala de ofertas e promoções pra você, viu? Aí é o seguinte, tem aqui, olha só, tem aqui um feijãozinho, olha aí, mostra. É o menu do dia, um feijãozinho. É, uma manga, tem uma manguinha aqui, essa manga é bom com sal, viu? É verdade, minha amiga, que comer manga com sal, com febre, como é que essa história morre? É verdade isso mesmo? Eu acho que não, que eu já comi toda a manga. Já comeu manga com sal, né? Já, já. Mas com febre? Não. Ah, tá, tá certo. Atenção, família, atenção. Deixa eu procurar aqui, deixa eu ver aqui. O item que eu estou procurando nesta casa é um pincel. Valendo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cadê? É, ganhou! Um pincel, que maravilha! Escreve esse pincel, mano. Hã? Escreve? Escreve. Olha só que maravilha! Ganhou, mostra ali, ó. Ganhou a cesta do Tupi Supermercados. Eu quero agradecer a audiência de vocês no programa da comunidade. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Quer mandar beijo pra quem? Não, não, só beijo, obrigado. É, né? Só obrigado. E aí, quer mandar beijo pra quem? Pra ninguém. Pra ninguém, nem pra mim, mulher? Pega a cesta aí, meu amigo. Pega a cesta aí, fala pra vocês que é um oferecimento de... Olha, cachorro. Cala a boca, cachorro. Um oferecimento de Tupi Supermercados. E nessa cesta tem arroz, tem farinha, tem açúcar, tem feijão, tem café, tem óleo, tem biscoito, tem bolacha. É, cesta boa, hein? Boa. Boa demais. Olha o cachorro. Não vai me morder, cachorro. Não vai me morder. Vem pra cá, né, Sina? O cachorro vai me morder. Olha só, ele me olhando ali. Agradecer a audiência de vocês, tá bom, família? Muito obrigado mesmo pela companhia. Aqui, é claro, no programa da comunidade. Continue assistindo a nossa programação. Obrigado, obrigado. É bom assistir. Tá certo. Márcia, uma dica da Márcia. Que maravilha. Márcia, a dica contigo. E atenção, atenção, estamos trazendo pra você uma super novidade. É a mais nova empresa de empréstimo. É a Goldcred. Uma empresa que trabalha com as melhores taxas do mercado. É dinheiro na hora e sem burocracia. Lá você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 no cartão de crédito. Isso mesmo que você ouviu. Lá você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 reais no cartão de crédito. E eles realizam empréstimos de qualquer valor e parcelam 12 vezes do cartão. Dinheiro na hora e sem burocracia é na Goldcred. Então não perca mais tempo. Vá agora mesmo em nossa unidade. Que fica lá na rua Marcílio Dias, número 308, centro. Ou entre em contato pelo telefone 98211-8709. E pra você que mora no interior e não pode vir à nossa loja. A gente realiza empréstimo também através do WhatsApp 993-50-5931. Pra outras informações você liga pro SAC, hein? 0800-006-0043. De volta aqui da Rua 83, aqui no Mutirão. Agradecendo a tua companhia, a tua audiência. Olha aí o pessoal assistindo aí o programa da comunidade. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Saindo aqui aí da casa do nosso telespectador que ganhou a cesta do Tupi Supermercados. Vou entrar em outra casa aqui também, daqui a pouquinho, no quadro Na Minha Casa Agora. Agora, Márcia, que história é essa, amiga? Tá aprontando tudo aí na Feira do Mutirão? É contigo! Eita, que a movimentação aqui não para. E olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês que estão aí do outro lado. Sabe por que essa movimentação de moto aqui? A ponte que tá caída desde 2017 e até hoje não foi consertada. Eu tô aqui com a dona dessa banca. Me diz uma coisa, quanto é que tá o repolho? 3 reais. 3 reais, e pra mim? Pra você dois. Ah, ela me fez 2 reais o repolho? E pra eu fazer aqui um cozidão, o que que eu preciso? Preciso, preciso do repolho, preciso da cenoura, pode botar a abobrinha também? A abobrinha, a pimenta, a batata e a pimenta de cheiro. Tu tá aqui há quanto tempo? Já tô, acho que... Não sei bem, tá? Tu tá comigo ali no Segredo do Coffre, né? Tem Segredo do Coffre! Tem Segredo do Coffre! E hoje vem comigo que eu vou lá pro Segredo, que tá assim de gente lá, ó! Quem quer ganhar 100 reais aí? Quem quer ganhar 100 reais aí? Vamos pra aula? Eu primeiro, eu vou... São quatro números... Atenção! São quatro números, pá, ímpar, pá, ímpar. Digita o número, vai! Não acertou! Não acertou, vem cá, vem cá! Digita quatro números! Não acertou! E agora eu vou pro outro, é? Não, eu vou pro outro. Vou dar uma dica! Vou dar uma dica! Número par, número ímpar, número par, número ímpar. O primeiro número é seis! Ei! Começa com seis! Não, ele já foi. Primeiro número seis. Atenção! Número par, número ímpar, número par e número ímpar. Atenção! Tira o dedo da boca, meu amor! Um rapazinho! Pera aí! Atenção! Número par, número ímpar, número par e número um. O primeiro número é o número seis. O primeiro número é o número seis. O primeiro número é o número seis. Digita! O primeiro número é seis. Ah, rapaz! É o número seis. Número ímpar. Não! O primeiro número vai ganhar. Pera aí, que tem fila. Tem fila. Vamos mais para a fila. Quem é a próxima? Vem! O primeiro número é o primeiro número seis. É número par, número ímpar, número par e número ímpar. Vai! Amiguinha deles! A gente também tem Tarcísio Lime lá na Feira da Manaus Moderna. Hoje é dia de feira porque hoje é sexta. Tem gente comprando peixe. Tem gente comprando um kit. O peixe tá quanto aí, Tarcísio Lime? Isso mesmo, Márcia. Bom dia pra você que acompanha o programa agora. O programa da comunidade aqui direto de onde o filho chora e a mãe não escuta, meu amigo, porque é muita gente. Aqui na Feira da Manaus Moderna. Você provavelmente sabe onde é que fica, né? Centro da cidade aqui na Orla. Muita gente, meu amigo, comprando nesse calor. Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês como é que tá lá dentro. Tem uma coisa aqui que talvez você não saiba. Olha só, aqui ficou um pouquinho escuro. Vou entrar de gosto aqui pra mostrar pra vocês. O nome oficial da feira é Feira Coronel Teixeira. Olha aqui, ó. Tem tudo pra você comprar. Tem fruta. Amiguão, barraca da fruta aqui. Tá no telefone agora. Quanto tempo trabalhando aqui já? Quatro meses. Quatro meses? E aí, como é que tá? A juventus? Tá bom, tá bom. Vai ter Black Friday de fruta aí? Vai. Bora entrar aqui pra gente mostrar mais barraca. São seiscentos e quarenta boxes e mais de duzentas bancas. Olha aqui, essa daqui, ó. Biriboca do Camarão. Fala, Miguel, como é que é teu nome? Renan mesmo. Renan, trabalhando há quanto tempo aqui na feira, já, Renan? Rapaz, tem mais de dez anos já trabalhando aqui. O que é que vocês vendem aí? A gente trabalha aqui com queijo falho, queijo manteiga, camarão, farinha, farinha branca, farinha de tapioca, farinha de tapioca com cachorro. É a biriboca do Camarão e tem só uma bacia aqui de Camarão. Por quê? Porque a gente pegou e tá mudando de ramo. Estamos trabalhando com queijo agora. Mostra o queijo, mostra o queijo. Vai ter o queijo bola, o queijo falho. Quanto que é o quilo do queijo? Tá dezoito reais, mas pra você que tá assistindo aí, chegar aqui só paga dezesseis. Dezesseis reais? Só paga dezesseis reais o quê? Dezesseis reais pra barra, pra levar. Olha aí, tá tendo até desconto pra quem tá assistindo o programa agora. Tem muita fruta, meu amigo. Olha aqui, ó. Graviola, abacaxi, tudo pra você comprar. Precisa fazer um café da manhã aí. Um suco pro almoço é aqui na feira da Manaus Moderna. A gente vai entrar em um local aqui agora pra você também que quer fazer o seu almoço. Sexta-feira tá chegando. Dá uma lua aqui, tamo ao vivo no programa agora, hein? SBT, tá bom. Marcelo Azmar. Marcelo Azmar, dá um alô pra ela. O povo fica aqui, me tem que ganhar até um tapa aqui. Tô chegando aqui numa parte muito especial, que é a área do peixe, meu amigo. Olha aqui, ó. Lotado, lotado. Aqui tem gente toda hora. A gente vai conversar. Se tá conversando com alguém aqui, que vende esse peixe pra saber como é que tá esse movimento, deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Conversar com esse amigão. Como é que é teu nome? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo trabalha aqui na Banca do Peixe. Quanto tempo já? Um ano já. Como é que tá o movimento? Tá bom, tá. De vez em quando tá fraco, mas hoje tá bom que amanhã tem a final do jogo do Flamengo. Vou comprar você que quer comer um peixe aqui. Porra, na hora aqui. Isso aí leva um... Mostra o peixe, mostra o peixe. Qual é esse peixe enorme aí? Pirapitinga aqui, ó. Meu amigo? Puta. Olha o tamanho da Pirapitinga. Quanto é que faz a Pirapitinga? Sim, é barato. Pra assistir o jogo da final do Flamengo comendo ela, gostoso. Jogo do Flamengo amanhã, qual é o teu papete de logo? 3x2 Flamengo. Manhã é campeão? Campeão. E domingo é mais campeão ainda, campeão do Brasileiro. Agora, pra quem quiser vir comprar o peixe aqui, tem a vantagem que tá sempre fresco o peixe. Sim, tá tudo barato aqui, ó. Só vocês vão encontrar aqui na banca 6667 do Pastor Alessandra aqui, a banca dos amigos. Dá pra fazer um desconto pro pessoal do programa? Dá mesmo. Só chegar aqui que tem um desconto. Se vier buscar essa Pirapitinga hoje, sai quanto? Sai 100 reais também, mano. Já tá na promoção da promoção, já tá até acabando ali aqui, ó. Bastante gente já veio mais cedo lá. Vamos lá, vamos lá. Só chegar aqui que tem o seu peixe barato aqui. Tá pra ser 170 pra mim? Dá pra você? Claro que é. É especial, né? Dá pra fazer 170? Tá. Vou comprar esse peixe, hein? Pode vir, então. Olha aí, Márcia. Você que tá assistindo e precisa comprar um peixe, precisa comprar qualquer coisa, carne, fruta, é aqui na feira da Manaus Moderna, no centro da cidade. Márcia, volto contigo. A gente vai agora ali no mercadinho, na loja de roupa da Bia. Vem comigo. Vem comigo. Cadê? Vem, Márcia. Vem, Márcia. Vem, Márcia. Vem, Márcia. O que a pessoa tem que fazer? O que a pessoa tem que fazer? A pessoa que tá assistindo. O que é que tem que fazer? Faz o seguinte. Se você tiver assistindo o programa agora e trouxer pra mim, se você trouxer pra mim agora um saquinho de coentro, não é cheiro verde, é só coentro, vou te dar um par de ingressos. Eu quero que alguém chegue comigo aqui agora, mesmo aqui na feira. Um saquinho de coentro aqui, ó. Vou te dar. E o outro ingresso que eu vou dar é se você trouxer pra mim um martelo, Ivone. Um martelo? Tá. Traz pra mim um martelo que eu te dou um par de ingressos. Traz pra mim um martelo que eu te dou um par de ingressos. Me dá uma ideia, Ivone. Me dá uma ideia, Ivone. Cartão de orelhão. Ó, cartão de orelhão. Não, pelo amor de Deus. Cartão de orelhão, não. Cartão de orelhão, não. Um saquinho de coentro, um martelo, vai levar um par de ingressos. O outro eu vou descobrir já, já. Segura aqui. Ei! Corrindo aí. Ei! Oi! Cadê a Bia? Tá aqui, ó. Bia, é pra tu essa loja aqui? É, loja Arrochada. A melhor loja de bolsa do motivo. Peraí, peraí. Por que que ela é Arrochada? Porque você vai levar a bolsa pra pagar a gente no seu dia a dia, mano. Vai levar o Arrochado pra você. Peraí, essa pochete, me dá essa pochete aqui. Essa pochete garante o meu dia a dia? Garante mesmo? De que forma? De que forma? Você vai levar a sua carteira, seus acessórios, seu celular. Mas a senhora nunca tá te protegido. Escuta, e olha, gente, super... E ela manda de coca. E, gente, e olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Uma roda pra caralho de Deus. Coentro! Isso é pimenta do reino. Semente. Não é pimenta, não. Não, coentro é aquela folhinha verde, pô. Coentro é o cheiro verde. Tem, mas tem semente. Não, eu quero coentro. Não é semente, é o coentro. Não é semente, é o coentro. Segura aqui pra mim. Vem cá, Tumi, cadê a rojada? Cadê a rojada? Cadê a rojada? Cadê a rojada? O que é que tem aqui nessa loja? Oi, Nini, oi, Nini. O que é que tem aqui de a rojada nessa loja? Olha aqui, olha, bolsa maravilhosa. Gente, olha, só pra dizer pra vocês que o programa agora, o programa agora, direto do mutirão na loja Arrochada da Bia, aqui no meio da feira do mutirão de 25 anos, tô cansada de ficar no estúdio e vim pra comunidade, vim mergulhar na comunidade hoje. E a Bia, suada, né, Ivonilda? Ivonilda, suada. Isso aqui é pra levar minha marmita, é? É, marmita, levar marmita, o moço, pra quem trabalha também, vende brigadeiro, vende moço. E a minha pochete, gente. Minha pochete, lindíssima. Óbvio. Tem de fieira aqui, já? Ah, não. Então, o ingresso do Gustavo que eu vou botar aqui, o ingresso do Gustavo. Segura aqui, segura aqui. O ingresso do Gustavo Lima, eu quero uma folhinha de coentro. Uma folhinha de coentro. Vamos pra fora que tá travando o negócio. Vem pra cá. Minha loja Arrochada, Minha. Minha deporte que eu vou botar o pochete. Olha, eu quero saber, eu quero, eu quero saber. Eita, Leão. Leão está conosco hoje, a gente pegou um pedaço da juba do Leão, a gente pegou um pedaço da juba do Leão, ó, a juba do Leão. Ó, o martelo aqui. O saco, opa. Eu ganhei o ingresso, que ninguém me trouxe o martelo. E eu vim assim, sem camisa, sem carravesse. Só um minutinho, tu tava onde? Em casa. Tu mora onde? Vem ali. Bem ali onde? Arroba 24C. Cadê teu monto? Ele veio de moto agora. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Acabou de chegar. Essa festa, a gente tá apresentando o martelo. Meu irmão, seu irmão. Não é por falta de um martelo que esse homem não vai pro Gustavo Lima. Como é teu nome? É Romualdo Alba Batista. Ronaldo, Ronaldo, tu mora onde? Vem na rua 24C. Vem ali. Tu tava assistindo o programa? Tava agora, por isso que eu vim pro Martelo correndo. E quem tá? E quem é que tá na tua casa lá te assistindo? Vem pra cá. O meu irmão, o filho e a filha. Ô, tu veio correndo nessa moto? Eu quero pra mim ir pra frente. Sem capacete, sem nada? Eu quero ir pra mim ir pra frente. Quem quer que, quem é, quem é que, ei. Eu quero num saquinho. É num saquinho. Vem cá. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o par de ingressos do... O Ronaldo Alba Batista. O Ronaldo trouxe uma pele. Na hora. O Ronaldo levou o par de ingressos. Quem é que vai? A minha mulher não pode ir porque é 14 anos. Não sei, a minha mulher tá viajando. Não, mas espera aí. É o que o poteco tu gostava hoje. Não, eu tô no par de criança, só ele. Não, meu filho. Tu vai ter que ver isso, mas tu não vai deixar de ir, não, né? Não, vai na hora. Ei, produção. Não, é a folhinha. A folhinha. Não, pera aí. Tu não fez essa história pro meu lado. Não, que maravilha. 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 Pera aí, segura aí. Gente. Eu vou levar o filho. Olha, produção, eu quero que pegue o contato dele, tá? Pra poder pegar aqui o contato, que era a foto dele lá no Gustavo Lima. Obrigada. Vamos com a Patrícia de Paula, que a Patrícia de Paula parece que vai comer um churrasquinho. A Patrícia de Paula vai comprar um churrasquinho lá na bola do produtor. E me iludindo. E eu fico. E pra todo mundo que tá assistindo aí o programa agora, que hoje está assim, daquele jeito que o povo gosta. Estamos bem pertinho das pessoas e é muito legal estar assim, viu, Márcia? Agora eu estou aqui, aqui na área externa ainda, aqui do mercado, aqui da feira. E olha só, olha que delícia, meu amigo. Quando a gente passa por aqui, é difícil não ficar com água na boca, vendo uma carne como essa. Aí o povo aqui fica chamando, que tem chamando. Vem cá, que é o chamador. O chamador fala assim, vem cá, meu povo. Tá mais barato até aqui. Aqui é que é mais gostoso. Vem cá, chamador. Não, eu vou lá. Fica aí que eu vou lá. Vem cá, foi teu nome? Henrique. Henrique, é legal ser chamador aqui. Eu sou chamador daqui, sou dono chamador também. Como é que é a carne aqui? Tá com cara de maravilhosa. A vontade aqui é o lugar que você come muito e paga barato. Quanto é que paga aqui? Aqui é só rodízio de carne. Come picanha, amigna, caniçol, carne com alho, língua, escarabresa, abacaxi, é tudo. Menino, paga 15 reais e come várias... Você vende de onde, de onde você vinha, venha pra lá. Pra feira do produtor, você vai comer a vontade mesmo. Menino, que coisa boa. Pera aí, pera aí que já já... Olha pra isso aqui, não para com isso, que me dá vontade de comer, menino. Não faz isso não. Eu tô ao vivo aqui no programa agora. Eu, hein? Vem cá, tira um pedacinho aí pra mim. Olha aí a inveja, hein? Oh, meu Deus. Oh, coisa chata. Oh, coisa chata, essa carne aqui gostosa. Menino, mas é... Menino, mas é bom de mato mesmo? É dois, hein? Vem cá, vou mostrar aqui. Agora, deixa eu mostrar aqui o outro lado, que eu tenho um outro... Ui! Desculpa, né? Até empurrei você. Desculpa aí. Deixa eu vir cá, vem cá, deixa eu mostrar o outro lado aqui. E aí, meu amigo. Eita, é um bom chamado. Ah, legal. Tem que vender, né? É. Aqui tem comida pra quem é de montanha, quem come montanha, quem come... Como é que é aquilo ali? Vou fazer pra você que é o... Faz aí, faz aí. Faz aí, faz aí. Faz aí, patrão, almoçar. Tapa de filé com estela, alcatra, maminha e fraldão, hein? Nós temos Carlos Gisele Bint, que é magrinha, e Maria Mendonça gordinha, começo de carreira. Eita! A gente tem uma criatividade pra vender, viu? Como é teu nome? Luciano Bismarck. E aí, Luciano, como é que tu fala daquela carne? Que a carne é... Como é que é montanha, não é montanha? Como é que é aquilo lá? Nós trabalhamos com rodinhas e prato feito, né? O cliente chega aqui, eu falo pra ele bem assim, olha, você pode ir lá no buffet fazer torre e montanha. O que quer dizer? Você pode colocar a quantidade que você quiser, entendeu? Você pode colocar pouquinho, muito. O importante é sair daqui se arrastando. Eita, terra! Rapaz, você pode estar muito bom. Espera que eu vou sair daqui já, já me arrastei. Rapidinho. Deixa eu chamar agora o Enos, porque tem uma dica muito legal. E daqui a pouquinho a gente está de volta, direto aqui da Feira da Bola do Produtor. Deixa comigo! Eu estou diretamente da Tropical Multiloja. Nada de canto de sereia. Aqui é o menor preço. Tem a variedade, tem a quantidade pra você, é claro. Deixa a sua casa, a sua empresa muito mais bonita. Porque Natal está chegando aí. E olha os modelos de árvores de Natal que você vai encontrar aqui. Tem vários modelos. Um modelo mais lindo do que o outro, pra você não perder, sabe? Tempo e dinheiro. E guirlandas também. Olha os modelos de guirlandas que você vai encontrar aqui. Felipe, além, é claro, de tê-las prontas, também pode fazer o arranjo aqui também. É, a gente, todas as lojas, a gente tem uma pessoa que faz arranjo, né? E também esse ano a gente está com o serviço de fazer laço. Se você quer comprar fita, a gente faz o laço. Cada rolo a gente cobra cinco reais, uma taxa simbólica, né? Pra gente fazer a quantidade de laço que você quiser daquele rolo. Então todas as lojas estão com esse serviço, né? Que você pode estar pagando na hora, aguardar ali a vezinha, né? Mas pra ficar com a sua árvore de Natal mais completa, né? Mais personalizada, né? Mais ao seu gosto também. E olha, tem um detalhe, viu? Parcelamos em até três vezes, né? Em até três vezes em todos os cartões. Até três vezes sem juros, tá? Citamos dinheiro, débito, crédito, em até três vezes. E assim, opção não falta pra esse Natal você não passar sem nada em casa. Porque todo mundo pode ter um Natal tropical. Com certeza, e pra todos os bolsos. E olha, gente, nós temos acessórios também, os gorros aqui, vários modelos. Olha o de onça também. Olha esse modelo aqui, ó. É, e outros modelos também, tamanhos. Mas também nós temos acessórios pra mesa também de Natal, não é isso? É, a gente tem aqui alguns individuais de mesa, né? Pra as donas de casa. Tem o dourado, né? Dourado, vermelho, prata. A gente tem as luvas, as donas de casa. Tem os trilhos de mesa, tem os individuais, tem copo, né? Tem capa de cadeira, tem cestinho, tem melamina. Tem uma variedade muito grande pra você montar o Natal completo na sua casa. Olha o kit aqui, esse kit aqui de acessórios aqui. Que bacana, é legal, viu? É a data mais, mais importante, que é a data do amor, que pregamos sobre o amor. É uma data do mês das luzes também. É uma data que, tenho certeza absoluta, que aqui na Tropical Multilodge você vai encontrar aquilo que você precisa pra deixar o seu Natal muito mais bonito. Com certeza. É uma data que todo mundo se emociona. É uma data que todo mundo passou um ano bem apertado, né? E no fim de ano é o horário de abrir esse bolso, né? Isso mesmo, senhoras e senhores. E árvores de Natal você vai encontrar aqui todos os tamanhos. Ah, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio aqui, correndo aqui, ó. Pra te mostrar que nós temos uma novidade. Isso mesmo. Essas árvores de Natal que você vai encontrar aqui, você pode escolher a sua. Aí você viu a decoração nela e disse assim, eu quero levar, Felipe, essa árvore de Natal agora. Pode levar, não é isso? Pode. Na verdade, a gente faz entrega de árvores decoradas. A gente tá fazendo entrega de diversas partes de Manaus, somente dentro de Manaus. Mas a gente tá entregando em todas as localidades. Você viu a árvore decorada, quer pagar? Pagou, a gente já agenda a entrega pra entregar na sua casa do jeito que ela tá montada na loja. Isso mesmo. Felipe, muito obrigado pela tua participação aqui no programa da comunidade. É isso, pessoal. Falta você dar uma passadinha em uma das lojas. Tem loja na Saldanha Marinho, essa aqui na Praça Terreno Aranha e também no Via Norte pra você não perder a oportunidade. Eu digo oportunidade porque você vai economizar comprando, é claro, aquilo que você quer pro seu Natal na Tropical Multiloja. Gostou, Márcia? Volto contigo. A gente tá aqui ao vivo e a gente vai fazer agora o sorteio dos ingressos do Gustavo Lima. Porque foi o seguinte, cadê o pessoal? Vem cá, vem cá. Vem aqui o pessoal do Cheiro Verde. Não, você não. Você, você, quem você quer aqui. Não, 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 não. Vem cá, vem cá. Não, não, não. Esses três aqui trouxeram pra mim um coentro que eu pedi, dentro de um saquinho. Quem tirar o maior número vai levar o ingresso do Gustavo Lima. Atenção. Tira o primeiro. Não abra. Tira o segundo. Tira o terceiro. Tira o terceiro. Peraí, deixa eu pegar. Abre agora. Abre, abre. Abre agora. Se ama, amor. Patrícia, amor. Eu vou seguir o Gustavo, amor. Um beijo. Obrigada, obrigada, obrigada. Hoje ainda tem segredo do cop. Hoje ainda tem segredo do cop. Daqui a pouco eu volto. Você vai fazer agora. Vamos pra um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com o segredo do cop. Isso é a exação de reais. Abre agora. Abre agora.